O Carnaval em Porto Alegre nasce mais ou menos no final, no meados do século XIX, quando se começa a comemorar uma festa que se chamava Intrudo, que já se comemorava no Rio de Janeiro, São Paulo, o centro do Brasil, o norte também. Porto Alegre começa então a trazer esse tipo de comemorações, pelo trânsito de pessoas, mas é ainda muito tímido e muito restrito a essas regiões, principalmente o bairro Cidade Baixa e o centro histórico. Aí começa a ter, logo depois disso, as grandes sociedades, principalmente a gente vai ter duas, que é os... Hum, agora me faltou o nome. As duas grandes sociedades, que é o Venezianos e Esmeralda, então são características únicas do Carnaval de Porto Alegre. São históricas, que são construções históricas. O Carnaval, muita gente pode pensar, talvez, que veio... Ah, porque tinha no Rio de Janeiro escolas de samba, passaram a ter escolas de samba em Porto Alegre. Não necessariamente. A gente construiu as escolas de samba de uma forma diferente. E a forma como comemorávamos o Carnaval é diferente.